Ei, você sabia que os gatos têm personalidades tão diferentes quanto as dos humanos? Alguns gatos são ativos e brincalhões, enquanto outros são mais reservados e calmos. Alguns são independentes e gostam de ficar sozinhos, enquanto outros são mais apegados aos seus donos. Nesse episódio de PetVetLove, vamos explorar 5 tipos de personalidades felinas. Vamos descobrir qual é o tipo de personalidade do seu gato e como você pode lidar com ele da melhor maneira? Sem delongas, vamos descobrir agora! Gato humano O primeiro tipo é o gato humano. Esse é o gato que adora a companhia das pessoas e que expressa suas preferências massageando e ronronando para os familiares regularmente. Ele costuma ser muito manso e pode até não querer brincar ou interagir com outros gatos. Os gatos humanos geralmente convivem com pessoas desde muito cedo e foram bem socializados. Por isso, eles se sentem muito seguros com os humanos. As atividades favoritas dele são serem escovados, acariciados e alimentados. Se o seu gato é assim, ele é um gato humano. Gato gato O segundo tipo é o gato gato. Esse é o gato que prefere a companhia de outros gatos e que pode passar horas brincando e se aconchegando com eles. Ele tem um nível moderado de dependência em relação ao seu dono, já que tem a companhia suficiente dos seus semelhantes. Os gatos gatos geralmente convivem com outros gatos e a mãe deles até a idade apropriada. Por isso, eles conhecem perfeitamente a linguagem felina. Eles não costumam sofrer quando os humanos saem de casa por longas horas. Se o seu gato é assim, ele é um gato gato. Gato caçador O terceiro tipo é o gato caçador. Esse é o gato que tem um instinto caçador muito aguçado e o que gosta de perseguir e capturar presos, como pássaros, ratos ou insetos. Ele até pode trazer animais mortos para casa para oferecer ao seu dono, com uma forma de afeto. Os gatos caçadores precisam de brinquedos que estimulem a sua necessidade de caçar, como ratinhos de pelúcia, varinhas com penas ou lasers. Eles também gostam de explorar o ambiente e de ter lugares altos para observar tudo. Se o seu gato é assim, ele é um gato caçador. Gato curioso O quarto tipo é o gato curioso. Esse é o gato que demonstra muita curiosidade em suas ações e que está sempre explorando o território. Ele pode ser encontrado nos lugares mais inusitados, como dentro de armários, embaixo de sofás ou em cima de prateleiras. Ele é muito territorial e gosta de controlar tudo o que entra no seu espaço. Ele pode ser desconfiado com pessoas ou animais novos e pode interagir agressivamente se sentir ameaçado. Ele precisa de uma boa educação e de muita paciência para uma boa convivência. Se o seu gato é assim, ele é um gato curioso. Gato solitário O quinto e último tipo é o gato solitário. Esse é o gato que é mais conhecido como o gato resmungão. Ele é independente e gosta de ficar sozinho, assim como os grandes felinos. Ele não aprecia o contato social e pode ter tido uma má socialização e algum trauma. Ele precisa de mais tempo para se adaptar e confiar em pessoas novas e geralmente é muito seletivo com quem demonstra afeto. Ele expressa o seu carinho de outra forma que não pedindo carícias, como esfregando a cabeça ou o rabo no seu dono. Se o seu gato é assim, ele é um gato solitário. As personalidades felinas são muito variadas. É importante entender o tipo de personalidade do seu gato para poder lidar com ele da melhor maneira. Se você conhece mais personalidades de gato, escreva aqui abaixo nos comentários. Até o próximo episódio!